Oi! Hare Krishna! Bom dia! Boa sexta-feira! Estou eu aqui, ainda na fase introdutória do assunto de aromaterapia. Estou aproveitando aqui, né? Vocês vão ver essas séries do webinar, a gente vai para Narinja, então eu estou aproveitando aqui para dar uma adiantada no assunto, não deixar mais um quadradinho. E aí, depois desse momento, a gente vai gravando onde que der e vamos que vamos. Estamos com uma condição de luz, som muito boa, então eu quis aproveitar. A gente está aqui no nosso novo cantinho, aos pouquinhos vocês vão conhecendo mais da nossa nova morada ainda em Pipa. A gente só mudou de casa, mudou de bairro, com um lugar mais silencioso, mais iluminado, mais passarinhos, com mais coisas, mais tudo. Hoje vamos falar de aromaterapia e a pergunta é, você faz aromaterapia só com óleos essenciais? Não, né gente? Tomar um pouco de cuidado, porque a gente falou do último da holopatia, né? Senão a gente vira muito máquina, sabe? Ah, eu vou ali, compro um óleo essencial, tipo, máquina no sentido astronauta, sabe assim? Óleo essencial, se você fica só nos óleos essenciais, é como se você fosse um astronauta, tivesse comido comida de astronauta. Eu proponho um exercício de ver florzinhas e sentir essa florzinha assim, aí tem uma outra florzinha. Hum, essa florzinha é assado. O que faz esse efeito? Hum, essa aqui dá uma ativada. E essa aqui? Hum, essa aqui é mais cafinha. É, com coisas da natureza, tipo de planta, sabe assim? Pega uma folhinha de uma árvore e sente o cheiro, aí pega uma outra, vê qual que é mais clara, vê qual que é mais escura. Você pode fazer aromaterapia no seu jardim, no seu quintal, na sua rua. Que isso que a gente vai conversar aos poucos, assim, quais são os elementos da aromaterapia? Porque senão fica muito assim, ah, pra dormir é tal, pra acordar é tal, pra febre é tal. Sem entender o princípio do porquê que aquilo faz efeito. E às vezes você tá com uma erva, uma planta do seu lado que tem aquela sinergia e pode funcionar. Pra te acalmar, pra te excitar. Você não precisa necessariamente tá comprando um óleo essencial pra isso. Você tem isso fresco. Eu acho muito, assim, por mais que tenha o discurso que a aromaterapia tá tudo ali concentrado, mas eu gosto da ideia de que a flor não tem só cheiro. Ela tem textura, ela tem prana e isso tudo compõe a medicina que ela tem pra te proporcionar. O óleo essencial você tá lá no supra sumo dos aldeídos, dos esterídos, das coisas químicas, que eu vou lembrar os nomes mais tarde, que eu ainda não cheguei nessa parte. Mas é só isso. Você não tem textura, você não tem cromaterapia, você não tem tato. Lembra que a gente, nós temos cinco sentidos e o ideal é que a gente estimule eles harmoniosamente. Ficar só na aromaterapia você pode gerar uma lesão nesse órgão do sentido. Um dos motivos de doença é o uso excessivo de algum órgão do sentido, né? Hoje em dia a gente tá muito acostumado de uso excessivo dos olhos, né? Olha, estamos aqui conversando pelo computador. Mas o uso inapropriado da aromaterapia também pode criar agravamentos dos doshas por uso excessivo. Então aqui você tem o cheiro, você tem textura, hum, tudo de bom. E aí vou falar agora também rapidinho uns modos de usar a aromaterapia aí, sim, falando dos óleos essenciais. Mas acho que dos óleos essenciais eu vou deixar pro próximo, porque a gente já tá em quatro minutos. Acho que eu consigo terminar aqui e falar também, além do jardim você faz aromaterapia na cozinha. Parte do... quem acompanha a gente sabe que a gente preza você fazer a sua própria comida. E parte do processo de acordar o seu Agni e te preparar pra fazer aquela refeição está no ato de você fazer a comida. E aí quando você esquenta a maçala, vem aquele cheirinho, hum, já estamos ali com a aromaterapia do Agni funcionando, né? Ativando o Agni pra você digerir aquela refeição, a principal refeição do dia principalmente, né? Que é meio que por volta da hora do almoço. Aqui em Piba é mais engraçado, tem a rua, né, dos restaurantes. Aí a noite você passa assim nela, você não precisa nem entrar em nenhum restaurante. Só de você passar assim na rua, já tem aromaterapia de todos os restaurantes. E aí você fica com fome na hora, assim. Tem até que tomar cuidado, porque é tentador, assim. Nem tudo que vende ali é saudável, no sentido pra mim, né? Então tem isso, tem aromaterapia de cheiro das pessoas, cada pessoa tem um cheiro. E essas questões de acolhimento, às vezes se você der um abraço na sua mãe, no seu filho, no seu cachorro, no seu esposo, no seu namorado, no seu amigo. Isso é uma aromaterapia fantástica. Como eu disse, eu gosto de trabalhar aromaterapia, mas também sem perder as outras terapias. A terapia do toque, da visão e prânica, principalmente, né. Tudo é prana, ele só tá cada hora se manifestando de uma maneira. E quanto mais perto de como ele veio na natureza, mais prana tem. Essa blusinha aqui é um tipo de um jasmin. Ela calma, a textura dela calma, a forma dela calma, olha como ela é fofinha. Ela é sutil, ela é doce. Adoro. Então, pessoas, comidas, roupa. Mas aí acho que é o próximo. Já são as dicas rapidinhas, assim, as que eu já faço de uso, tudo bem. A gente faz no próximo vídeo. Aí, não percam. Semana que vem a gente volta. Bom dia, tchau, tchau.